Galera, amanhã o jogo da discorda vai pegar fogo. MC Guimê tá pretendendo chamar o cowboy pra falar com ele ali, né? Trocar uma ideia como ele fala. E olha só, se isso acontecer, mano, vai ser um bagulho muito louco amanhã, viu? É, porque a gente botou tanta expectativa nesse jogo da discorda, quando chega o jogo da discorda é uma negação, né? Mas vou torcer que dê a treta aí, que o Guimê joga umas verdades aí pro cowboy. Ele fala assim, ó, Guimê disse que tá na hora do cowboy ser chamado no jogo da discorda. Porque dependendo de como será amanhã a dinâmica, chamará o agroboy. Eita porra, velho, amanhã eu não perco. Aliás, vocês não vão perder, né? Então me acompanha lá no youtube, lá que a gente também tá lá trocando ideia lá, batendo papo na live, mas essa aí eu gostei, mano. Essa aí vai ser aguardada, hein? Vixe, Maria. Imagina o B.O. amanhã. Vem aí, cowboy. Chega aí, mano. Vamos trocar uma ideia. Pois é, Guimê, vou falar uma coisa pra você. Você é um cara maravilhoso. Quem mais tá aguardando essa conversa de Guimê com o cowboy? Acho que o Brasil inteiro tá esperando isso, né? Vamos ver. Também vamos esperar o Christian também. Acho que o Christian amanhã vai se soltar, né? E aí Tchau, mano. E aí Tchau, porque é?